O melhor de partir, é o melhor de partir, é voltar, saber-te à espera, sorrir, prometo que trago um beijo apertado O melhor de partir, é voltar, saber-te à espera, sorrir O melhor de partir, é voltar, saber-te à espera, sorrir, prometo que trago um beijo Eu gosto de ser preto Gostas? Gostas nada Uh, que escuro Sim Só que braços serão meu Mas diz-me o tempo que agora É hora de ir Mais rápido, Cazarina, mais rápido! Mais, Cazarina Tchau 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 Tchau